Em Governador Valadares, a Receita Federal realizou o primeiro seminário sobre gestão tributária. O evento foi no auditório de uma universidade particular e teve como proposta a integração entre os municípios e o órgão. O evento reuniu auditores fiscais, prefeitos, secretários e outros servidores ligados à administração municipal. O seminário reúne tributaristas do leste e nordeste mineiro. Um dos temas ministrados foi a eficiência tributária dos municípios. Este evento visa aproximar e trazer informações para o município, não só de Governador Valadares, mas para vários municípios da região, aqui da delegacia e da jurisdição. E quais são essas informações? Informações de convênio do ITR, nota fiscal eletrônica, mercadorias apreendidas, todo um rol de assuntos que é de interesse dos municípios. Em Governador Valadares, o seminário foi promovido pela delegacia da Receita Federal. A auditora fiscal, Geovânia Fernandes, destaca a importância do fortalecimento e incremento da arrecadação municipal. A Receita Federal tem muitas parcerias a oferecer aos municípios. E isso vai reverter em forma de incremento na arrecadação, como o convênio do ITR, que de 50% que o município tem da arrecadação do ITR, depois que ele assina o convênio, ele passa a arrecadar 100%. Também através da nota fiscal eletrônica nacional, o município vai ter como ter dados de outros municípios, de outros estados. Então isso tudo visa fortalecer a administração tributária municipal, dessa forma trazendo o incremento de arrecadação para o município. Os próximos passos serão continuar a aproximação com os gestores municipais e parceiros. E para isso, existem alguns projetos. Nós temos um projeto que chama Receita Cidadã, Recidadania em Movimento, que é visitar os 853 municípios de Minas Gerais, no caso da nossa jurisdição 190, para levar e mostrar para esses municípios e os gestores as parcerias e esses trabalhos que a Receita Federal tem feito. Você já conhece bem a questão da destinação das mercadorias apreendidas, que vai diretamente para a população, vai também para a administração dos municípios. Isso tudo gera uma economia e um ganho. Sempre, hoje eu resumi na minha fala no começo do seminário, que é isso tudo, se resume em pessoas. O que nós procuramos sempre é tornar a vida das pessoas melhor. Então nada melhor que um órgão que arrecada os tributos, que tem esses tributos usados da maneira correta para chegar onde é realmente necessário. Obrigado.